Olá, bom dia crianças, bom dia famílias, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos muito bem. Eu sou a professora Jéssica, trabalho para o Instituto Anjos Solidários no 6 Ciranda Cirandinha Agrupamento Minigrupo 1. Eu espero que todos estejam muito bem, que vocês tenham passado todos esses dias deliciosos em casa com muita alegria e muita diversão. Esses quatro dias foram bem legais, não foram? Eu espero que sim. Nós tivemos um feriado, nós tivemos o final de semana, não é mesmo? Deu para curtir bastante, né? Eu quero saber o que vocês andam fazendo aí na casa de vocês. Eu espero que estejam todos muito bem. E olha só, hoje, crianças, a Pro trouxe duas propostas muito bacanas. A Pro hoje trouxe uma história desse animal aqui, ó. Está vendo? É um macaco, não é? O nome da nossa história de hoje se chama Macaco Tadeu em Não Foi Eu. Um macaco danado. E a Pro trouxe também uma música do macaco chamado Bananão. Bananão, o macaco da floresta. Eu espero que vocês gostem e se divirtam muito. Vamos iniciar a nossa história de hoje, então, que começa assim. O macaco Tadeu puxava hum, 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 a orelha do burro Romeu. E dizia assim, não foi eu, não foi eu. Não admitia o que fez. O macaco Tadeu soltava um pum muito fedorento. E não foi eu, dizia ele, de cara para o vento. O macaco Tadeu empurrava o gato na lama. Ploft, não foi eu. Gritava bem alto, dizendo que não havia sido ele que fez aquilo. Pois ele era um cara muito bacana. O macaco Romeu jogava o lixo no chão. E dizia, não foi eu. Gritava muito alto, para não arrumar confusão. O macaco Romeu pegava os doces de lá da padaria. E dizia assim, não foi eu. Eu estava na casa da minha tia. O macaco Tadeu apagava a luz do salão. Não foi eu. Estava visitando o meu irmão, dizia o Tadeu. Ele tirava a meleca, acordava a coruja, beliscava a dona Cotia e transbordava a pia. Não fui eu, não fui eu, não fui eu. Dizia e dizia e repetia por muitas vezes, com uma cara daquelas pessoas que não admitiam o que fazia. E era muito cheio de simpatia esse macaco danado. A bicharada de lá da floresta, então, se reuniu. Vamos pegá-lo dessa vez. Onde é que já se viu uma coisa dessas? Então, inventaram a rifa da girafa Maria. Rifa importante que um grande prêmio valia. Uma montanha, olha só, de bananas. Não havia macaco algum que não queria. E o macaco Tadeu acabou ganhando esse prêmio tão importante. Olha só que legal. Mas o que será que aconteceu? Ele, como estava sempre acostumado a dizer que nunca era ele, falou assim. Logo dizendo, não fui eu, não fui eu, não fui eu. E o pobre macaco Tadeu, o grande prêmio perdeu. Quando entendeu o que tinha acontecido, ficou pelos cantos, chorar mingando. Olha só. Muito magoado e muito sentido pelo que ele já tinha acabado de ter feito. dizendo que não tinha ouvido, mas não adiantava mais macaco Tadeu. Quem manda sempre se fazer de desentendido. E essa foi a nossa história de hoje, crianças. Vocês viram só? O macaco Tadeu tinha um defeito muito grande e muito feio. Ele fazia as coisas e ele nunca assumia o que tinha feito. Ele sempre falava que não era ele. Até que um dia, quando chegou uma oportunidade e ele ganhou um prêmio que ele gostava muito e que para ele era muito importante, ele estava tão acostumado a contar mentiras que acabou falando que não, que não tinha sido ele. porque nem prestou atenção que se tratava de um prêmio que ele havia conquistado. Não é mesmo? E aí ele aprendeu que não pode contar mentiras, que não pode se fazer de desentendido para as coisas. Porque temos que assumir o que fazemos, não é mesmo? E essa foi a nossa história de hoje. Espero que vocês tenham gostado muito dessa história. E agora, crianças, nós vamos para a nossa música de hoje, do macacão. Que eu tenho certeza... o bananão, o macaco da floresta. Tenho certeza que vocês vão adorar e vão curtir bastante. Vamos lá, então? Dancem ali! Eu gosto de bananão e também de fruta pão. Sou o macaco da floresta, meu nome é bananão. Esse calçador malvado não vai ficar lindo, não. Bananão, ninguém se mexe, não. Entre os animais reina a união. Com o bananão, ninguém se mexe, não. Entre os animais reina a união. As cascas de banana eu vou lhe jogar Para ele aprender a nos respeitar Meus amigos, comigo, vamos contar As cascas de banana eu vou atear Uma, duas, cascas da rua Três e quatro, ha, ha, ha Cinco, seis, cascas da rua Sete, oito, ha, ha, ha Nove, dez, cascas da rua Onze, nove, ha, ha, ha Com o bananão, ninguém se mexe, não. Entre os animais reina a união. Com o bananão, ninguém se mexe, não. Entre os animais reina a união. Sou um macaco da floresta Meu nome é bananão Eu gosto de banana e também de fruta pão Sou um macaco da floresta Meu nome é bananão Não vai ficar rindo, não. Com o bananão, ninguém se mexe, não. Entre os animais reina a união. Com o bananão, ninguém se mexe, não. Entre os animais reina a união. Muitas cascas de banana eu vou lhe jogar Para ele aprender a nos respeitar Meus amigos, comigo, vamos contar Cascas de banana eu vou atirar Uma, duas, cascas da rua Três, quatro, ha, ha, ha Cinco, seis, cascas da rua Sete, oito, ha, ha, ha Nove, dez, cascas da rua Onze, doze, ha, ha, ha Com o bananão, ninguém se mexe, não. Entre os animais reina a união. Com o bananão, ninguém se mexe, não. Entre os animais reina a união. E é isso, crianças. Eu espero que vocês tenham gostado das nossas vivências de hoje, tá bom? E tenham aprendido muito com a história e com essa música muito legal. Vocês viram só o que a música fala sobre o caçador sobre o que ele faz com os animais lá na floresta. E a união desses animais de lá fizeram com que esse caçador nem se aproximassem deles ali porque ali só reinava o amor e a união entre todos eles. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Um beijão e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!